Eu sou que a minha tropa manda foder Máfia Negra Tu fez isso que não curte, mas quando eu levantas o pé, levantas o pé Eu fiz isso que não curte, mas quando eu levantas o pé, levantas o pé Mas não toca correr, desta vez é pra vencer, com muito foco e fé, o reira manda foder Te encontro no boda, diga essa foda, fala esta clique porque te incomoda, não falo da gang que não me incomoda Essa foda é sijera, quero estar na moto, como passando o pit e tsunami, que essa foda é que o net é meu nome Vou comer todo o espírito com fome, e eu te mato com teu corpo sumi Dá-me banca, só que ligar, toda louca, tô ali barra, boi da gente só que pegar, tira irmão vou vos congelar Só dois sabem que nessa porra, eu vi contra mim, vou lhe atropelar Depois vou falar trocarreira, mas não sei justo, não faz asneira MFN não vi te pera, quem segui bala com mis puera Do jeito que eu mando bué, rei de família, rei de costume, entro com muita força arrebentar Essas correntes, tipo mano, porque eu tá agora do tagadá, baby fingido a final é minha fã Porque nesse caminho não tropeço, tudo o que peço, meu Deus, muita fama e sucesso Mano, tocar por ré, desta vez é pra vencer Com muito foco e fé, o reira mandar fuder Teu filho cresceu, mami, já tenho noção do que faço Atrás do raço, já não me assusto com rabo Bolso bebucho é tudo que eu quero, vida de luxo aumenta mais tempero, Deus ilumina meu espaço Calar a boca dos filhos da puta que me querem ver no fracasso Mais pra frente eu caminho, tô com dois, não tô sozinho, com fracassado não é mais nenhum Por isso eu tô sempre com os meus, a profecia tá escrita, são imensas eu não sou, você não leu o orque Tamo no raço, tipo tona via, acorda em cinco, pra votar em vinte, game tá duro para todo mundo Tudo que eu tenho é porque tenho duro, fala na cara, não fala por trás, futuro em frente, não atrás Nosso inimigo, tornar um amigo, até pode saber que sou capaz Tenta enreir a minha tropa, sou que a minha tropa manda fuder Brincadeira e pra grança, mamada, eu digo atrás a crescer Tenta enreir a minha tropa, pra ver se vai dar pra enaltecer Eu fiz isso que não curti, mas quando eu levantas o pé, levantas o pé, yeah Mas não toca correr Esta vez é pra vencer Com muito foco e fé O reira manda fuder Pra vencer, pra vencer, pra vencer Manda fuder É pra vencer, pra vencer Tenta enrever Tenta enrever